Sobre esse... essa... E aí tu minha grilada, beleza? Eu sou o Felipe e vim apresentar o Plantão Grilo. No Plantão Grilo de hoje nós vamos falar sobre problemas de relacionamentos gays da Nintendo, remakes de pokémons para a Nintendo 3DS e mais um lançamento para a PS Vita. A Sony trazendo mais um lançamento. Então fica ligado aí na telinha que tá começando mais um Plantão Grilo. É, galerinha do PS Vita, bem-vindo a um lançamento novo por aí. E dessa vez não é a adaptação de nenhum game de console de mesa para a PS Vita. É um lançamento novo. A Sony, no dia 9 do 5 dessa semana, anunciou o Mouse Craft. O Mouse Craft é um jogo no qual você é um gato cientista maluco e você tem que ajudar os ratos a chegar até o queijo. Então você vai ter que construir um percurso desses ratos até o queijo com blocos de tetris. O lançamento tá previsto para julho desse ano e parece ser bem interessante. Então vale a pena ficar ligado pra conferir esse jogo. E entrando no mundo da Nintendo, a Nintendo anunciou dois remakes. Com o sucesso de Pokémon X e Y, que teve mais de 12 milhões de cópias vendidas, a Nintendo anunciou os remakes de Pokémon Sapphire e Pokémon Rubio. Sucesso em 2003 no Game Boy Advance. Eles serão lançados mundialmente em novembro. Porém, a Nintendo não deu muitos detalhes sobre esses remakes. Mas a gente acredita que no E3 haverá até imagens desses remakes. Por enquanto a gente só tem imagens das caixas. A Nintendo lançou há pouco tempo um jogo chamado Tomodat Life, que é um simulador de vida do Nintendo 3DS. Foi descoberto que não é possível ter integração ou interação entre pessoas do mesmo sexo. Os homossexuais ofendidos fizeram uma reclamação para a Nintendo. Um representante da Nintendo se pronunciou falando que a Nintendo não trabalha com esse tipo de coisa. Foi uma ofensa para os homossexuais. Os mesmos criaram até um movimento contra o game por causa desse pronunciamento. Então, a Nintendo nessa sexta-feira se pronunciou pedindo desculpas em público para os homossexuais devido a essa falha no game. Também falou que não é possível corrigir através de um patch, pois estaria mudando toda a estrutura do game. Caso tenha uma continuação do Tomodat Life, eles iriam trabalhar sobre essa interação das pessoas do mesmo sexo. Hum, cara, de boa. O jogo é uma bosta. É uma bosta. É um jogo infantil. Um lixo. Se ele vier pra cá, não faço questão nenhuma de jogar ele. O homossexual que reclamou desse jogo deve ter uns 10 anos de idade. Porque ele é um jogo muito infantil. É, turminha grilada. Ficamos por aqui com mais um Plantão Grilo. Se vocês gostaram, dê um joinha aí embaixo do vídeo. Dá uma força aí pra gente. Deixe os seus comentários. E, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no Grilo Atômico Games, basta se inscrever no nosso canal. Um forte abraço pra todos vocês. Fui!